A programação da festa em comemoração aos 213 anos de Linhares continua a todo vapor. No terceiro dia de evento, quem vai se apresentar no município é a banda baiana Asa de Águia, uma das atrações mais esperadas. A banda Asa de Águia está marcada para subir ao palco principal hoje às 10h30 da noite. O grupo de Axé Music, comandado por Durval Leles, promete agitar o público presente aqui no Parque de Exposições da cidade, com músicas que fazem sucesso no Carnaval Baiano e também nas famosas micaretas, como Simbora e Vale Night. Em torno de 50 mil pessoas são esperadas nesta sexta-feira no Parque de Exposições, quase o dobro do público que compareceu no segundo dia de festa. A nossa expectativa é a melhor possível e tenho certeza que hoje esse parque de exposição não vai suportar, porque Asa de Águia é o show, né? Teremos antes, logicamente, a banda local, que também é uma grande banda, a Morena Jamba, e logo depois do Asa de Águia é a Fernanda Pado, que também é uma banda local muito boa, excelentes bandas, todas três. É, pelo visto, a área do evento vai ficar pequena para tantos foliões. Muitos fãs do Asa de Águia terão a oportunidade de ver de pertinho a banda que conquistou diferentes gerações pelo mix de ritmos. Considerado um fenômeno da música baiana, o grupo está na estrada desde 1987 e tem na bagagem mais de 5 milhões de discos vendidos. E apesar de não ter uma carreira internacional consolidada, a banda já se apresentou em vários lugares, como Nova York, Tóquio e Lisboa. E além das atrações musicais, o tradicional rodeio promete atrair uma multidão para a arena. O rodeio, a cada dia, vem trazendo alguma novidade, que seja na parte das brincadeiras humorísticas e também no show em si, mas é uma surpresa, né? Aliás, o próprio rodeio é uma surpresa para a gente também, entendeu? Mas iniciaremos no mesmo horário, às 19h30, no mais tardar, e com certeza vai ter novidades, inclusive, para a gente. É, só que para garantir a segurança de milhares de pessoas, algumas ações serão reforçadas nessa noite, principalmente após o ocorrido na madrugada passada, quando 5 pessoas foram esfaqueadas dentro do parque de exposições. Infelizmente, nós tivemos um fato lamentável nessa madrugada, a gente faz com muito carinho para o povo de Linhares e acontece.